A galera tem me perguntado aqui por que eu parei de fazer live na roxinha, né? Pra você que não sabe, a gente tem um canal de tecnologia aqui, onde a gente fala sobre smartphone, computador, PC gamer, cara, tudo, tudo relacionado à tecnologia. A gente faz caça-preço, a gente entra nos sites aí, sai pesquisando os preços pra ver qual tá mais barato, qual que não tá, né? Junto com a galera aqui, eu vou abrir meu coração pra vocês, pessoal. E por que eu parei de fazer live na roxinha? Porque simplesmente, galera, a roxinha depois que mudou a política dela de propaganda, colocando às vezes combo de 5 anúncios de 30 segundos na live, cara, pra gente que é criador pequeno, isso detonou a nossa live, detonou a experiência de quem assiste a nossa live. Porque muitas vezes a pessoa até assistiria um anúncio, mas assistir um combo de 30 anúncios, cara, não tem quem aguente. Você tem que estar muito afim realmente de consumir o conteúdo pra você ali ficar esperando 5 anúncios passarem, pra você conseguir assistir. E não tem o que você faça, você não consegue se você não for sub dentro do canal. E tem muita gente que às vezes tá com a grana curta, não tem dinheiro pra ser sub, né? Não consegue, gosta do conteúdo, gosta de acompanhar, mas não tem condições financeiras de ser sub. E eu entendo essa galera, entendeu? Às vezes a pessoa não tem grana mesmo, como é que ela vai ficar sendo o seu sub se ela não tem grana? E aí fica difícil pra essas pessoas conseguirem acompanhar a sua live, porque é muita propaganda. Tipo, eu gosto muito da Roxinha, a experiência de fazer live lá é sensacional. Os recursos que você tem pra interagir com o chat, sabe? Você poder gankar alguém ou alguém te gankar também é muito legal, né? Mas é uma plataforma que essa questão de botar muita propaganda estraga muito a experiência de quem tá assistindo do outro lado. Eu sei que existe o lado de monetização da Roxinha. Eles precisam monetizar, né? Afinal de contas, é caro manter um sistema de streamer e oferecer toda a qualidade de transmissão de uma live. Existem empresas de televisão aí que gastam milhões aí todos os meses só pra conseguir manter uma gravação ao vivo, uma live ao vivo ali numa rede de TV. Então, a Twitch oferece isso de graça pras pessoas. Mas essa questão de muito ad, muita propaganda, sabe? Isso daí, cara, incomoda muito, principalmente quando... Porque assim, existe uma inteligência artificial nas propagandas, né? E aí na hora que tá chegando na melhor parte do conteúdo da live, a propaganda entra pras pessoas e detona a live. Isso é até ruim pra gente que é criador de conteúdo. Porque às vezes você tá numa vibe mal boa lá, 200, 300, 400 pessoas te acompanhando. A galera, meu, mandando muita informação, o chat tá legal. Aí daqui a pouco vem um lote de propaganda pra todo mundo. Aí você vai ver a audiência começa a despencar. Tanto que se vocês acompanharem aí os principais streamers hoje de Twitch... Quem são as principais pessoas que estão fazendo Twitch hoje? Deixa eu abrir a Twitch aqui, que eu vou até falar alguns nomes aqui pra vocês verem. Entra na live dessa galera, vocês vão ver que o número de audiência fica toda hora. Baixa e sobe, baixa e sobe, baixa e sobe, ó. Agora, nesse momento, deixa eu pausar aqui pra não dar direito. Nesse momento, ó, tem Xandão God, tá com 1.200 pessoas. Tem John Vlogs, tá com 279 pessoas. Tem Yoda, tem o Cid Cidoso, tem a Bruninha, eles estão em alta. O Yoda, nesse momento, eles estão em alta aqui na Twitch, ó. O Buzi, o Baiano, o Alienist na 404, a Ellen. Aqui, ó, tem uma galera aqui fazendo live nesse momento. Quando você entra na live dessa galera, você vai perceber que os números da live baixam e sobe. Normalmente, isso aí é propaganda entrando, né? E tem todo aquele fator também de, pô, às vezes a pessoa tá com a internet ruim, a internet não tá carregando, fica caindo e tal. Então, assim, é difícil você manter uma audiência em live. Já tá muito competitivo, já tá muito difícil. Aí, a própria plataforma coloca lote de propaganda e você que é criador é meio ruim, porque você precisa das propagandas, né, pessoal? Porque senão não tem como você bancar. Nem a energia que você tá gastando no PC compensa. Você não consegue nem pagar energia se você não deixar as propagandas ali rolando, né? Então, cara, muita gente tá migrando da roxinha, muita gente tá saindo da roxinha, não porque não gosta do sistema, não gosta da plataforma, mas é porque esse sistema de muita propaganda em lote acaba atrapalhando mesmo, sabe, galera? Então, assim, na minha visão, dá tempo da Twitch recuperar. É só ela mudar esse sistema. Volta como era antes, né? Pagando bem ali os criadores de conteúdo, fazendo com que seja viável as pessoas estarem fazendo live, estarem pensando em trazer um conteúdo legal, estimulando os criadores de conteúdo, né? Vocês que fazem live aí, pessoal, vocês não se sentem mais estimulados quando você vê que a plataforma entrega seu conteúdo, quando você vê ali que tem um nível de propaganda, mas não incomoda quem tá te assistindo. Não é mais legal? Eu acho mais bacana, né? É mais bacana isso. Então, a Twitch tinha muito disso, mas ao decorrer do tempo vai existindo algumas mudanças e isso vai sendo alterado. Então, no momento é muito complicado. Eu tô doido pra voltar a fazer live lá na Twitch, porque a qualidade de transmissão de áudio é muito melhor. É muito superior a qualquer outra plataforma. Se tem uma coisa que a Twitch sabe, é live, tá? A Roxinha sabe fazer live muito bem. Se tem uma coisa que eles sabem fazer, cara, pode ficar tranquilo que é live. Mas essa questão das propagandas realmente fica muito difícil. Então, pra galera que tá vindo aqui no canal me perguntar por que eu parei de fazer live na Roxinha, gente, é por conta disso, tá? É porque você tá lá fazendo uma live, muitas pessoas assistindo você, e daqui a pouco, flow, vai todo mundo embora. Por quê? Porque entrou propaganda, a galera não quer ficar vendo lote de propaganda. É difícil você manter essa audiência, tá? Então, deixa o like, se inscrevam aqui no canal, beleza? Pra vocês poderem participar. Tá querendo montar um PC gamer? Não sabe montar? Não sabe que peça comprar? O que fazer? Deixa aí nos comentários. A gente tá ajudando muita gente. Eu tô abrindo bastante live aqui no YouTube. Tô gostando demais também da experiência de interação no chat com vocês. É legal, é bacana. A gente tá criando um conteúdo muito show aqui no YouTube. Então, vem participar. Vem participar das nossas lives. Tá vendo alguma promoção aí de periférico de PC? Avisa a gente também, tá? Bota nos comentários a loja que você viu. Igual, pô, teve um inscrito aqui no canal que viu uma 30... Uma 30... Uma 4060. Uma placa de vídeo da NVIDIA. 4060 por 2 mil e pouco, cara. Acho que foi no mercado livre. Ele, tipo, entrou em promoção rapidinho e já esgotou. Pô, isso aí é muito legal quando vocês fazem isso, sabe? Vocês acham uma oferta boa e já manda aqui. A gente divulga, cara. Muito legal mesmo. Isso aí ajuda demais. Mas é por causa disso que eu não faço mais live na roxinha. Porque tem toda essa questão, entendeu? De as pessoas irem embora. E pra quem faz live, pô, ter uma audiência é muito importante. Até pra live ficar legal, ficar gostosa. A gente ir conversando, a gente ir trocando ideia. A gente ir trocando informação. Agora, a partir do momento que as pessoas saem, você se sente meio que, pô, tô falando sozinho. Começo a falar, vem gente, daqui a pouco eu tô falando sozinho. Aí você começa a perder a vontade. Foi por isso que eu comecei a falhar nas lives também. A galera percebeu. Aí teve uma galera que veio me perguntar, pô, por que você não tá fazendo mais lives? As lives eram legais, pô. A interação era bacana, tudo. Então, era legal. Mas esse novo método de muita propaganda, muito anúncio em lote, cara, acaba com a experiência. E a gente que cria conteúdo, a gente não tem muito o que fazer, pessoal. Não tem muito o que fazer, infelizmente, cara. Infelizmente, isso acontece demais, tá? Compartilha a opinião de vocês. O que vocês acham dessas propagandas incomoda vocês também? Coloca aí nos comentários, tá? Deixa aquele like e vem se inscrevendo. E eu espero que eu tenha conseguido responder vocês, tá bom, gente? Até o próximo conteúdo. Valeu. Ah, galera, tem link de iPhone na descrição. Vou deixar um link aí pro pessoal que me pergunta sempre. Tem promoção boa essa semana. E vai comprar iPhone? Compra carregador original da Apple também. Se você já tiver iPhone, não tiver um carregador de qualidade, o link tá aí na descrição. Carregador original da Apple também. O preço tá bom. Compensa, tá? Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.